Por que o governo oculto só quer pessoas com sangue O positivo na Terra? Não é que eles querem pessoas somente com sangue O positivo, é que o sangue O é o sangue que eles consideram dentro das raças adâmicas que eles criaram e manipularam geneticamente para trabalhar para eles, eles consideram o sangue O positivo o melhor sangue, como se fosse a raça mais pura e saudável para eles, como escravos, para manter a linhagem genética adâmica como eles querem aqui na Terra. Os outros tipos sanguíneos já são consequências de miscigenações genéticas de outras raças que se misturaram com a raça adâmica, mas o sangue O positivo era o sangue adâmico original. Então não é que eles querem manter esse sangue na Terra, para eles, o ser humano que interessa para continuar, vamos dizer assim, na Terra, se eles forem tentar, vamos dizer, dizimar a humanidade, coisa que eles não vão conseguir mais fazer, eles gostariam que apenas as pessoas de sangue O positivo se preservassem. Mas isso não vai acontecer. Quem vai sair da Terra são eles, não nós. Não importa o seu tipo sanguíneo, vocês vão continuar aqui, nós vamos continuar evoluindo, muitos vão transmutar e ter a oportunidade de prosseguir na sua caminhada. Esses grupos do governo oculto serão expulsos da Terra, eles serão impedidos de fazer qualquer coisa contra a humanidade.